Não precisa chorar! Gente, tô pronta. Vou assim com esse macacão. Ou vem um dentinho, ou vai dar uma febre, uma gripinha, não sei, alguma coisa. E onde no hospital, né, não foi no hospital, no caso foi em casa. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês, do jeitinho que a gente gosta, bem vida real mesmo, tomando cafezão aqui. Minha pituquinha tá aqui. Oi, filha! Bom dia! Tá comendo uva passa de espátula. Ela viu eu mexendo meu café da manhã com espátula e quis. Tá apaixonada por uva passa, gente. Meu café da manhã, um ovinho com queijo. Cafezinho, delícia. E vou gravar pra vocês o nosso dia, ou hoje, amanhã, não sei. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Tô com saudade de gravar o vlog. E temos uma novidade! Cecília está oficialmente andando. Então vou mostrar pra vocês bastante ela caminhando nesse vlog, porque com certeza é algo que eu quero registrar pra vida. Um aninho e um mês. Foi quando ela deslanchou. Estamos indo pro parquinho. Aqui, ó. Peguei até um caminhãozinho dela que tem negócio pra brincar de areia, pazinha, rastel, sabe? Aí peguei uma toalhinha amedecida, né? Um lencinho amedecido pra limpar as mãos depois do parquinho. E ela tá aqui, ó. Bem princesa. De chapéu. É, amor. Pra ir brincar na areia. Vamos ver se vai dar pra brincar na areia lá embaixo, né, amor? Cecília nunca foi brincar na areia. Primeira vez. Ela foi na praia só quando ela tinha três meses, mas como ela era muito bebezinha, né? Ela não brincava. Então agora nós vamos no parquinho que tem areia. E aproveitar de manhã cedo, que depois o sol pela. Isso! Não precisa chorar, amor. Aqui, ó. Tem a pazinha, ó. Primeira vez da ceci na areia, minha vida. Aí, ó, viu? Não precisa chorar. Pega, mamãe, ensina aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente pega assim, joga aqui, faz tchiqui, 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 tchiqui. É, minha vida. Aham. Isso! Você gostou, meu passarinho? A mãe ajuda, ó. Quer ver? Assim, ó. Assim. Assim. Eba! Ó. Tchiqui, 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 tchiqui. O pipiu. Ó, a mãe vai fazer no pé. No pé, chulé! No pé. Vamos esconder o pé da ceci? Vamos esconder o pé da ceci? Chulé! No pé. Chulé! Tchiqui, tchiqui, tchiqui. Cadê o pé da ceci? Hum, a mãe ajuda. Vamos colocar mais aqui? Ó, tem esse. Esse faz assim, ó. É, brrrr. Muito bem. Hum, ó o seu ônibus, filha. O seu ônibus. Viva, né? Seu ônibus. Vamos colocar mais areia em cima do ônibus? Tchiqui, 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 tchiqui. Que lindo! Ai, tu quer pular o banco pra ir lá no ursão e no boneco de neve? Tu quer pular o banco aí, garota? Filho, meu Deus do céu. Sua pernuda! Hein, sua pernuda? Venha pra cá. Vem aqui com a mãe. Filha. Não dá de ir lá. Agora tem sol, amor. E o urso tá lá na casa do titio. Não dá de ir na casa do titio, né? Entrar. Não pode. Hum, vem aqui com a mãe. Vem aqui com a mãe. É, depois a gente passa lá na frente, pode ser? Venha, passarinha. Venha caminhando. Venha. Ai, meu Deus. Onde você vai? Aonde você vai? Hein? Tá quente esse escorrega, meu amor. Tá quente. Tá no sol. É, esse tu não consegue subir. Não. Então... Cuidado. Venha pra cá com a mãe. Pior que tá tudo no sol esses brinquedos agora. Tá muito calor. E lá foi ela. É, a mãe leva. Corta para... Uma mãe destruída de calor. Gente, tá um calor na rua. Um calor, um calor, um calor, um calor. Que vocês não fazem ideia. A gente saiu do parquinho de areia. Fomos pra outro parquinho, na outra pracinha. Que é tudo dentro do condomínio, né? Então, o condomínio, eles têm várias pracinhas. E aí, cada pracinha é uma diferente da outra, né? Tem brinquedos diferentes. E aí, a da areia, tem areia. Daí, essa outra que a gente foi, tem aqueles escorrega. Outras coisas assim. Que é diferente do parquinho que eu sempre levo a Cecília. Que é o mais pertinho aqui de casa. Então, esse que tem areia. E esse outro, que tem o balanço que a Cecília queria ir. Fica na rua de baixo, sabe? Então, a gente foi pra rua de baixo. E aí, quando deu 10 pras 10, eu voltei pra casa. Só que o horário de soneca da Cecília já era 10 horas. Então, ela já chegou em casa assim, chorando, brava, com calor, toda suada, sabe? Eu até queria ter dado um banho nela, né? Porque ela brincou na areia e tal. Mas, gente, choices, né? Escolhas. Não tinha condição de dar banho nela com a quantidade de sono que ela tava. Tava chorando, tava brava. Então, o que eu fiz? Dei o mamazinho. Fiz o mamazinho. Esquentei o mamá. Enquanto o mamá esquentava, eu lavei ela. Só as pernas e os braços e a cara. Coloquei debaixo da pia do tanque. Lavei as pernas. Lavei os braços. Lavei a cara. E ela dormiu assim mesmo, sem banho, querida. Paciência. E, ó, não sei se dá pra ver que ela tá ali no cantinho, ó. Aqui no canto. Dá pra ver? Que dá interferência a babá, tá vendo? Deixa eu ver assim, ó. Olha ela dormindo, que bonitinha. Aí, assim, ó. Botei no quarto, entreguei uma massa e fechei a porta. Gente, não deu três minutos, ela mamou e capotou. Tava caindo de sono, tadinha. E agora eu vim aqui pro meu quarto e liguei o ar. Porque eu tô pingando o suor. Tá muito, muito quente lá fora. Liguei o ar. Vou dar uma refrescada aqui também. Ai. Daqui a pouco eu vou fazer o que tem que fazer. Quero fazer meu devocional e tal. Então, eu sempre aproveito esse momento da soneca da Cecília. Geralmente também pra andar de bicicleta, né? Fazer alguma coisa. Mas tá muito calor. Não tem condição de ficar lá fora. A Cecília já acordou? Já acordou? Já acordou, minha princesa? A Cecília já acordou do seu soneca? Hein? Minha vida. Preciosa. Vamos dar oi pro sol? Oi, sol. A Cecília já acordou. A Cecília já acordou. Tá um dia lindo, lindo lá fora. Olha. Pois ela não aprendeu a abrir a cortina, gente. Vocês acreditam? Cortina não, ó, persiana. Vamos desligar esse ar. E vamos descer. Bora, passarinha? Bora? Bora? Gente, esqueci de gravar o preparo pra vocês, mas fiz o almocinho. Eu fiz um franguinho com açafrão. Legumes assados. Aqui tem pimentão, cenoura e cebola. Aqui tem batata salsa, que eu assei junto com o frango. Mas eu tirei antes, porque a batata ficou pronta antes. Feijão e arroz de ontem. Então, só esquentei nos potinhos. Saladão. E aqui o tomatinho do Bruno. Cecília já almoçou. E agora eles estão ali dando comida pra Pérola e Canela. Olha os dois lá. Gente, tô eu aqui só de sutiã. Me arrumando, porque hoje tem aniversário da amiguinha da Cecília aqui no condomínio. E aí a gente vai pra festinha dela às quatro horas hoje. Então a Cecília tá na sonequinha. E eu tô aproveitando pra me arrumar. Já tomei banho, lavei cabelo, quero ficar pronta. Que daí quando ela acorda é só trocar ela. E a gente vai. Então, vou com um macacãozinho rosa. Acho que vou com ele, não sei ainda, mas acho que sim. Tô me arrumando aqui. Uma makezinha bem leve, assim. Porque tá bem calor. Então nada pesado, nada carregado. E é isso, gente. Não vou filmar mais pra baixo, que eu tô só de sutiã. Oi, sua maravilhosa. Fwem, fwem, fwem. Vem aqui. Vem aqui, sua maravilhosa. Não quer nem saber. Vai pra escada. Mamãe já vai te pegar, hein? Vem aqui. Vem aqui com a mãe. Gente, tô pronta. Vou assim com esse macacão. Ó, com esse macacão. O sutiãzinho tomara que caia pra não aparecer as alças. E a minha princesa, maravilhosa. Não, na escada não é legal, né, filhinha? Não, 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 não. Oi, Maricota. Oi. Princesas. Oi, lindona. Venha na grama. Venha. Venha. Venha brincar. Venha, Maria. Opa. Opa. Olá. Bom dia, gurias. Alô, vovó. Ontem, depois da festinha da Maria Alice, eu acabei nem gravando mais nada pra vocês, porque a gente voltou já na hora de fazer a rotina noturna com a Cecília. O que, amor? Não dá de pegar o telefone da mamãe. Liga pra vó com o teu telefone. E aí, acabei não gravando mais nada, né, a gente só ficou em casa, né, o Bruno fez uma jantinha pra gente e ficamos de boa, então, começando o vlog a partir de hoje de novo. Gente, como é que pode, né? A gente nem usa mais o telefone na orelha. O que que deu? Tá toda suada. Toda suada, meu amor. Tá um calor, né, filha? Vamos tirar essa calça? Vamos tirar a calça. Alô, vovó? Então, hoje de manhã, aí, acordei, tomei um cafezinho bem rápido e já vim aqui brincar com a Cecília. Eu ainda tô até de pijama. Nem troquei, nem me arrumei ainda, mas eu vou esperar a Cecília dormir a primeira sonequinha da manhã, que daí depois eu me arrumo. Por enquanto, eu curto ela, né, filha? Sim. Vamos arrumar essa chucha que tá uma pra cada lado? Tá uma pra cima, uma pra baixo? Tá calor, né, amor? Alô, vovó? Alô? Fala com a vó. Alô, vovó? Oi, bom dia. Bom dia, vovó. Liga pra vovó. Ai, a mãe fez uma torre linda pra ela. Olha, titias. Isso, ó, conta pra vovó. Conta. Alô, vovó? Ó a minha torre grandona que a mãe montou. Olha. Tem aqui. Tem mais um carrinho. Cadê a outra fada? Ah lá, ó. Você jogou lá? Olha o vestido da fada aqui. Bonito. Alô, vó? Olha que linda a minha fada. Alô, vovó? Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Faz fofão no papai Faz fofão no papai Faz Faz no papai Faz Faz com essa mãozinha aqui no papai Faz no papai Vai, faz no papai Eu queria filmar o rostinho De rabinho de cavalo Olha aí O rabinho de cavalo Ai, filha, meu Deus Meu gengibro, mulher Fofo Gente, opa Tô aqui com a minha princesa Maravilhosa A gente tá o quê? Comendo laranja Hoje eu acabei nem gravando muita coisa, gente Porque assim, ó Eu acho que Cecília vai dar alguma coisa Você tá se olhando lá, vida Ela não tá legal hoje E assim, a mãe sabe, né Eu acho que ou vai estourar Vai dar um dentinho novo Ou uma gripe Uma febre Alguma coisa assim Porque ela tá tão sentida, gente Mas ela tá tão, assim, chorona E ela não é assim Eu sei se ele é uma criança muito tranquila Sabe? Então eu acho que vai dar alguma coisinha nela Ela ama laranja Ela come assim Cidela Ela come uma laranja inteira Sozinha Tô dando laranja Ela, tipo, comeu um pedacinho Dois Assim, sabe? Ah, é o bagaço Dá o bagaço Dá pra mim O bagacinho Tô com ameaça Que suco Ó, ela nem tá dando bola É, fez um sonecão De duas horas E a soneca dela também Não dura tudo E isso Então ela tá dormindo mais Comendo menos Eu acho que ou vem um dente Né, filho? Um dente novo Ou vem um dentinho Ou vai dar uma febre Uma gripinha Não sei Alguma coisa O que que eu ia falar? Tinha outra coisa importante Ah, eu fui fazer essa chuchinha No cabelo dela, sabe? Isso aqui de manhã Antes da soneca Gente, mas ela chorou Mas ela chorou Mas ela chorou De soluçar Porque eu queria fazer Uma chuchinha no cabelo dela E ela faz todo dia chuchinha Porque a franja dela já tá aqui, né? Tá muito comprida Então eu não quero cortar E daí tem que prender Porque senão fica no olho Mas ela chorou Mas ela chorou sentida, sabe? Assim, ó Um choro triste, sabe? Tipo assim De sentida mesmo Então eu acho que Vai dar alguma coisa Alguma coisa vai acontecer O que será? Senos para o próximo capítulo Daí quando ela não tá muito legal Eu acabo nem gravando muito, né? Ó Ui, filha Laranja no olho Pode herder Pode herder, amor Daí eu acabo nem gravando muito Que, ó O tempo todo assim Insatisfeita Com tudo Ai, que linda Vem buscar mais esse Vem? Vem buscar mais esse Vem aqui Mãe, tá bem, minha vida Cola lá na geladeira pra mãe Cola Por favor Vai Opa Levanta Isso Vai lá na geladeira Vai Amada Muito bem Pega um livro Gente, eu tô chocada Ai, eu pedi pra Cecília ir buscar um livro Ela tava aqui Eu falei Filha, vai buscar um livro Pra mamãe ler pra você Vamos ver se ela vai acertar, né? Meu Deus Ai, meu Deus Eu vou chorar Vem, é que a mamãe lê pra você, minha vida Isso, mamãe lê Traz pra mamãe Muito bem Perfeita Ó Esse daqui Delícia É do Bruno Mas eu quero um desse aqui pra mim E um desse aqui pra mim Esse é do Bruno É do Bruno Mas eu quero metade É do Bruno, mas é meu É do Bruno, mas é meu Esse daqui Hot Hole E Não, Hot Hole não Hot Filadélfia E esse é meu Que no meu caso Metade vai ser do Bruno também, né? Porque O mundo é justo Ai, meu regime Não, amor Mas é proteína Sim Gente, olha o que eu tô escrevendo O livro do bebê da Cecília Ela tá dormindo ali no bercinho E é bem legal Porque eu já devia ter preenchido, né? Mas Ó Aqui fala sobre os papais Como a gente se conheceu Aí aqui ainda não colei as fotos Tenho que separar as fotos pra colar E aqui tem todo o preenchimento, né? De como que a gente descobriu A gravidez O dia Como que a gente anunciou A sua chegada Quais foram as primeiras pessoas A saber da chegada Da Cecília Então agora eu tô preenchendo E eu vou agora preencher A parte de como descobrimos O sexo, né? Que era menina No Chá Revelação E realmente Eu achava que era menino E o papai também Achava que era menino E eu vou continuar preenchendo É um livro do bebê Muito legal Gente, muito legal Já mostrei lá no Instagram Aqui sobre a escolha do nome Da Cecília Aqui sobre Quando ela realmente nasceu, né? Então o nome completo dela Dia do nascimento Horário Medindo Pesando E onde no hospital Não foi no hospital No caso foi em casa Ai, olha só E eu vou preencher tudo, né? E aqui, olha que legal Pra ter isso de recordação Pra vida, né? Como que estava o dia Qual que era a música do momento Filme do ano Como que o mundo estava, né? Então assim, ó Muito, muito, muita informação legal Aqui o papai, né? Uma mensagem do papai Da mamãe Tem um milhão de coisas, gente Aqui a árvore genealógica O nome dos avós Ó Os avós maternos Paternos Irmãos Muito legal Então aqui Os primeiros momentos dela Quem que cuidou Do cordão umbilical Cortou a unha Trocou a fralda Viu o primeiro dentinho Muito fofo Gente Muito, muito legal mesmo Então tô preenchendo aqui E aí Eu vou encerrar o vlog Por aqui Mas deixa eu explicar melhor Gente, eu tô toda Desarrumada ainda Nem me arrumei Porque a Cecília Acordou ardendo Em febre Lembra que ontem Eu falei que ela não tava legal Que eu não tava nem gravando Muito vídeo Porque ela não tava legal Eu até cheguei a gravar Um áudio pra minha mãe Pra feira e tal Falando, gente Cecília não tá legal Eu acho que vai estourar Uma febre Um dente Uma gripe Alguma coisa Dito e feito, né? Porque a mãe conhece a cria Hoje de manhã Ela acordou Fui lá buscar ela no bercinho Tava ardendo em febre 38.7 de febre Quase 39 Coitadinha Já mediquei Ela tá dormindo agora Mas como ela não tá legal Eu vou encerrar o vlog por aqui A gente continua conversando No próximo vídeo Mas eu vou esperar ela melhorar Vou dar atenção pra ela Então nem vou ficar focando muito Em gravar coisas, né? Então eu vou cuidar da minha pitoquinha E quando ela estiver melhor Eu volto com os vlogs, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo E até mais!